Se o piso aí da tua casa, da área externa, escorrega muito, então olha essa dica. Eu fui chamado pra um desafio, deixar essa escada antiderrapante e mais bonita, sem quebra-quebra e gastando o mínimo possível. Desafio aceito, já fui pegando minhas ferramentas e os produtos. Como esse aqui é um piso liso, a primeira coisa que eu fiz foi aplicar um primer para garantir a ancoragem do produto de acabamento. Eu usei o Ultra Grip e depois de seco ele fica igual uma lixa, olha o barulho. Uma lixa? Agora qualquer produto que a gente aplicar aqui em cima não corre mais o risco de desplacar. O passo 2 é aplicar o Granstone Pedras Naturais. O mais legal é que ele não desbota com o tempo, porque ele não tem pigmento. Ele é feito literalmente com pedras trituradas. E ele já vem pronto pro uso, tem ótimo rendimento e qualquer pessoa consegue aplicar. E não tem segredo, mexe o produto, pega um pouco na espátula, espalha e pronto. É só fazer isso do começo até o fim, sempre pressionando no final pra ficar bem compactado. Outra coisa muito legal é que ele só precisa de uma demão, então o trabalho rende muito. E pra finalizar, basta aplicar duas demãos na resina 5 em 1 da LT Shiner pra proteger contra a sujeira e facilitar na hora da limpeza. E olha a diferença, essa escada era assim e agora tá desse jeito, muito mais bonita com pouquíssimo trabalho. Mas Michael, ficou antiderrapante? Bora testar. Olha como escorrega nesse piso normal. Agora, no Granstone, trava na hora. Risco zero de escorregar. Choveu bastante aí nas últimas semanas e o pessoal andou bastante aí por cima e não teve nenhum escorregão. Então, desafio concluído com sucesso. E não perde esse vídeo. Já salva e me segue.